Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos Que é a banda que é o canal do destino de género Nós entrando em Paris Quase que concluírem a viagem Lá debaixo da Itália para cá Ainda falta um pedaço daqui para lá, para a Inglaterra Mas Vinte e duzentos quilômetros já feitos Vamos até ali no centro, um pouquinho atrás do Louvre Museu do Louvre Hoje tivemos aí um monte de congestionamento Bem que bem Sai daqui de Paris aqui, para mim é bem confuso Essas junções deles aqui Tem uma ali na periferia que ela sai Aí ela fica, ela vira acho que uma saída normal daqui Aí ela desce, aí ela abre mais três, quatro assim É o navegador quando chega ele fica doidinho Ó, o da XPO está na terceira faixa aqui Eita porra, hein? Do jeito que a polícia gosta Ó É, busão da sorte, hein companheiro? Paris centro Acho que é por aqui Paris centro Ah não, já me achei O rio está aqui do lado Aqui já Ficou bom Agora é só seguir o rio todinho Até Chegar lá onde eu Não dou o estacionamento E aí É, 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 é E aí Vou precisar estar dentro da cidade que eu não vejo eles. Vamos lá. Vamos devagarzinho aí, que não estamos vendo as... Lá na Inglaterra, pelo menos dá pra ver as caixas, né? As caixas amarelas, assim. Os daqui da rodovia dá pra ver bem, mas aqui dentro da cidade não consegui vê-los, não. Não sei se é os famosos pardazinhos lá, que a gente chamava, né? Aqueles bichinhos pequenininhos aqui em cima, assim. O ano passado a gente tava aqui embaixo, não sei se ele tá aí ainda, ou se é daqueles que se movam ou fica parado. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ele tá ali ainda. No evento do Carlinhos Brau, a gente veio numa festa aqui, numa roda de samba aqui embaixo. Legal pra caralho. Um quilômetro e nove. Acho que saiu aqui do túnel, a gente pega a faixa da direita. Esse ano foi legal pra caralho também. Foi bem massa o evento. Deu mais gente que o ano passado. E o clima colaborou, porque geralmente aqui é sempre meio... É igual a Inglaterra, né? Tipo, muito incerto o tempo, né? A maior que tem sol, tá chovendo. A maior que tá um calorzinho, tá frio. Chegando aqui, 800 metros, a gente já chegou. Ou seja, a gente tá no centrão. Deixa eu ver se eu consigo... A entrada ali é do lado de uma favelinha ali. Que agora, debaixo dessas pontes aí tudo, virou uma favela esse negócio aqui. Mais adiante. Cheio de barraca, hein? Isso aqui era a minha cidade preferida, mas... Ficou zoada agora, toda zoada. Tá violenta pra caramba, custo de vida lá em cima. Pra você morar num lugar bom aqui, você tem que pagar uma nota. Igual Londres, hein? Galera chegou em peso aí mesmo, hein? Talvez a gente não tem documento, não tem trabalho pra essa galera toda aí. Fica todo mundo amontoado aí nas praças aí. Acho que é aqui, ó. Embaixo aqui do lado do rio aqui é cheio de barraca. Aqui também aqui, ó. Tem uma... Tipo uma marquisezinha. É aqui, ó. Ali fica... Galera toda dormindo ali, ó. O X da questão é... Se você deixa essa galera toda entrar, você tem que dar uma solução pra eles, né? Dar trabalho, alguma coisa, né? Se não, você tem que deportar todo mundo. O que adianta você deixar o pessoal entrar e não dar condições deles viverem, né? O cara vai roubar aí depois, né? O que vai fazer? Vai viver do quê? Vai comer o quê, hein? Cadê a entrada de estacionamento? Era por aqui. Aí fica complicado, né? O Rémi, que é esse amigo meu das antigas. Conheci lá na Itália, ó. Ele é daqui, né? Que até no... Essa semana a gente tava aqui no negócio do evento do Carlinhos Brauquio. Eu fiquei lá na casa dele. Lugazinho bom, né? E... Até ele tava me contando que em Paris tem essa... Em cima dos prédios tem essa parte, assim, que ela é meio assim, né? Que antigamente, igual ele tava me explicando lá, era... Era os apartamentos embaixo, eles tinham tipo um depósito, tipo um armazém, um depósito em cima, né? Tipo um sótão lá pra você guardar... Tranquilo, né? Vamos falar assim. E é um quartinho, tipo... É o tamanho de um banheiro, praticamente, né? O que eles fizeram? Eles pegaram esse lugar, esses... Esses depósitos em cima do... Teto dos prédios aí, fizeram casa. Tem uns que tem banheiro, outros não tem. Outros os caras colocaram... Um deles, né? Tipo, vamos falar assim... É... Vou pegar a lateral da van aqui. Outros eles... Tipo assim, um desses biunguinhos aí, eles colocaram como banheiro, aí tipo assim... Aí o corredor todinho em cima lá, tem um banheiro só pra todo mundo. É um trem muito louco. E caro. Agora é caro. A anteninha vai arrastando em cima aí. Aqui, ó... Acho que tem que descer mais um aqui. Deixa eu ver aqui. A ver se eu lembro da vaga. Acho que é no menos três. Tem mais isso aqui pra descer. Location found. Ó, desci demais. Ai, caralho. Peguei a porra do negócio. A gente vai morar nesses banheiros aí, os caras querem ir mil e tanto, né? Tem dois. Depende da zona que é, da região que é, né? Caro. Caro, cara. Mora mal pra caramba. Tem muito zoado. E é muito caro. E se você não der conta de pagar nessas regiões aí, vai morar lá nessa quebrada lá, né? Olha a galera da África aí, tá tomando conta. Tá fácil, não? Ó, chegamos. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada onde peguei isso. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. E fumo! E fumo! E fumo! A CIDADE NO BRASIL